Este programa é livre para todos os públicos. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Este programa não é recomendado para menores de 16 anos. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.